E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Pessoal, a visão noturna aqui do nosso shopping Shop Araguaína, Shop Lago Center Olha ele aí, aqui pessoal, é todo o estacionamento dele Todo o estacionamento do Shop Lago Center Araguaína É a visão noturna Pessoal, já fiz um vídeo dele aqui pra vocês Estava em construção, agora já está nos últimos detalhes Olha aí Aqui é todo o estacionamento dele Aí pessoal, agora já está nos últimos detalhes Nos últimos detalhes da construção Da finalização aqui do Shop Lago Center Em Araguaína, certo? Pra ser inaugurado agora Dia Dia 8 Dia 8 do 10, né? Dia 8 do 10 de 2024 É pra ser a inauguração do Shop Lago Center Fica aqui na Via Lago Fica aqui na Via Lago, né? Mostrando aqui pra vocês Essa visão noturna aqui Aqui do lado direito aqui fica Ginásio Poliesportivo Pedro Coresma Aqui a entrada principal aqui E esse aí, pessoal Mostrando aqui pra vocês E tem outra entrada aqui também, pessoal É saída Eu acho que aqui vai ser a saída Eu ainda não sei se certinho, pessoal Mas que a entrada é lá E a saída é aqui Acredito que sim Desse lado aqui Certo, pessoal? Vídeo rápido aí pra vocês Do Shop Lago Center Araguaína Certo, né?